Nela fantasia Eu vero um mundo justo Lê todos vivemão Em paz e em honestidade Eu sonho de anima Que são sempre libera Como as nuvens Eu sonho de anima Nela fantasia Eu vero um mundo claro Lí anche la notte Que são sempre libera Como as nuvens Que voam Nela fantasia Nela fantasia Nela fantasia Que soffia Que soffia Sule cita Nela fantasia 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 Nela fantasia